O teu amor é uma mentira que a minha validade quer E o teu gozo é de cego, você não pode ver Não pode ver que no meu mundo um troço qualquer morrer Um corte lento e profundo entre você e eu O nosso amor a gente inventa pra se distrair E quando acaba a gente pensa que ele não resistiu Te verão é mais tão bacana quanto a semana passada Você nem arrumou a cama, parece que fugiu de casa Mas chegou tudo fora do lugar, café sem açúcar, dança sem par Você podia ao menos me contar uma história romântica O nosso amor a gente inventa pra se distrair E quando acaba a gente pensa que ele não resistiu O meu amor a gente inventa pra se distrair E se for solteira manda um whatsapp pra mim Beijo, tudinho que escuta Tchau 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 Tchau